A PUC Goiás oferece 13 programas de mestrado e doutorado e muitos estão com inscrições abertas. Para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje no estúdio a professora Priscila Valverde, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa. Boa tarde, professora. Boa tarde. Conta um pouquinho para a gente quais os programas de pós-graduação a PUC oferece. Está ótimo. Boa tarde, boa tarde a todos. A PUC Goiás oferece 11 programas de mestrado e doutorado. Alguns são cursos completos, que tem os dois, mestrado e doutorado, e alguns somente o mestrado. Então, a gente tem cursos em todas as áreas do conhecimento. Eu vou citar alguns aqui, mas vale dar uma olhada no site. Letras, ciências ambientais e saúde, história, serviço social e vários outros. Então, é uma oportunidade das pessoas que terminam a graduação ou sua especialização de continuar nos estudos e vir fazer o mestrado e doutorado. E qual é o perfil desse pessoal que procura a pós-graduação? Quem procura a pós-graduação é aquela pessoa que tem vontade de dar continuidade aos estudos e seguir uma carreira, seja profissional, seja acadêmica. Então, tanto aqueles que desejam ingressar nas universidades e ser professores, quanto aqueles que desejam ficar cada vez melhores e mais atualizados na sua carreira, eles são o público-alvo para ingressar no mestrado e no doutorado. Então, concluiu a graduação, ele já está apto a entrar no mestrado ou doutorado, ou aquele que preferir primeiro fazer a especialização e depois vir fazer o seu mestrado e doutorado, também está apto. É importante a gente colocar que dificilmente a pessoa vai direto para o doutorado. Geralmente, ela vem primeiro para o mestrado e depois, na sequência, para o doutorado. Embora isso tenha sido visto de uma maneira diferente pela CAPES, tem sido estudado, mas regra geral é dessa forma que acontece. Certo. E quem tem interesse? Como que a gente faz inscrição? Então, todos que têm interesse, é bom já dar uma olhada no site da PUC Goiás, entra no site, pucgoias.edu.br, depois vai na aba pós-graduação, lá nós temos tanto as especializações, quanto mestrados e doutorados. Os editais, eles, alguns estão abertos, de quatro cursos nossos estão abertos nesse momento e vão até o dia 4 de agosto, mas todos abrirão novamente no mês de setembro, início de setembro. Para aqueles que desejam já fazer, já adiantar, né, e preparar a sua documentação, alguns cursos têm que preparar projeto, já podem entrar, porque os editais, eles não modificam muito de uma edição para a outra. Então, já pode entrar no pucgoias.edu.br, na aba pós-graduação, e ficar sabendo tudo sobre os nossos cursos. Certinho. Muito obrigada, viu, pela sua participação e volte mais vezes aqui no PUC Aconte. Obrigada. Obrigada.